Oi galerinha, hoje estamos aqui para fazer uma coisa diferente Estamos aqui para ver a casa da minha avó, como ela é Principalmente vamos aqui ver Primeiro a cozinha, que é aqui o lugar onde eu como Aqui ó Ali também tem o papagaio A lourinha né Aqui tá tudo sujo porque a lourinha Ai meu Deus, a lourinha bagunçou tudo aí A gente faz muito tempo que eu não faço vídeo, sabia? Porque meu celular tava ruim, consertamos Né, aí vamos lá Aqui é o corredor Galerinha, aqui ó Um banheiro, aqui, tá vendo? Ó, aqui é o quarto da minha avó Tem até um espelhinho ali Agora eu não sei porque minha avó quis botar um espelho ali Nem sei porque Gente que também ó, tem aqui ó Banheiro que eu já mostrei já com o seu burro Que é o meu quarto Quando eu vim dormir aqui E aqui tem o meu banheiro Onde eu posso ir no banheiro facilmente Toda hora eu vou no banheiro, não sei porque Agora eu lourinha, estamos aqui andando no corredor No corredor e... Estamos aqui ó Olha aqui a sala da minha avó Ah não Ali ó, e ali é a saída A saída Ali ó, ali fora é o quintal Agora temos outra coisa Estamos aqui esperando alguma coisa aqui Eu esqueci Ah sim pessoal, a toizinha Toizinha tá ali de baixo Toizinha De primeira Toizinha, vem cá Dá oi pra galerinha aqui Deixa eu ver se pegou aqui o formigo Peraí galerinha Deixa eu ver se pegou formigo Galerinha, a toizinha não pegou nenhuma formiga Porque ali nem passa formigo Mas galerinha Que passa muita, muita formiga Se deixar sujo Passa aqui um tempinho com a toizinha Tá fazendo o que, vidinha? Essa bicha vai morrer Ela não come Gente, faz muito tempo que ela não come Eu gostei um vídeo dela comendo Mas ela meio que parou de comer Gente, agora o que eu tô deixando estranho É uma pétala ali Se a pétala da minha avó Ela da minha avó É azul Entendeu? Toizinha Não fica um pouquinho comigo Toizinha Tô gostou? Carinho? Tá gostando? Gente, eu gosto muito da toizinha Ó, galerinha Peraí, deixa eu vir aqui Tá vendo? Eu vou botar aqui, ó Pra ver Gente, tá vendo a toizinha, ó Ó, quando ela tá no ar Assim, ó Tá vendo? Ela fica meio assim Como se tivesse um Free Fire E caindo ainda Agora, gente Quando eu faço assim, ó É sinal de que eu faço carinho Na bochecha dela Eu adoro, né? Galerinha, eu amo a toizinha, né? A toizinha é minha ajudante Dos vídeos A única dorminhonca Que tem aqui Bom? Gente, eu... E, gente A toizinha Ela... Ela é meio preguiçosa Porque Ela não dorme Eu fico pegando ela Toda hora pra fazer carinho, né? Como vocês já viram Aí... Aí, gente Como vocês podem ver A toizinha, ela... Ela meio que gosta de dormir Não tá comendo Ela fica parada Às vezes Não picha Quando tá com o olho aberto E só fica mexendo ali Debaixo do queixo Ali no pescoço Toizinha Vamos ver pra onde a toizinha tá indo Vai demorar um pouquinho, né? Pra ela matar a taruga Vamos lá, toizinha Você consegue? Você consegue, toizinha Aqui, ó Você consegue? Ela gosta de cantinho Pra dormir Sabia, gente? Agora, se não tiver Cantinho pra ela Ela... Ela vai procurar O escuro Pra dormir Você viu? Bom, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o like Aí, eu vou trazer mais vídeos Da toizinha, né? Como vocês viram Toizinha é o meu animal favorito E a lourinha também Ah, pessoal Vou te mostrar uma coisa, pessoal Tá bom? Lourinha Se vocês tiverem Uma TV com controle Pra isso Você vai ter que procurar Lourinha Como vocês podem ver aqui, ó Lourinha é a papagaia Você vem aqui Você vem aqui, ó Você fora Agora Gente, agora Vamos aqui Vamos andar um pouquinho, né? Pra gente encontrar Vamos lá Vamos ver Vamos ver Esperar um pouquinho Pra gente achar, né? Ali, ó Tá vendo, pessoal? Esse canal aqui Você entra nele E aqui vai estar Os vídeos da toizinha Quer dizer, da toizinha não Da papagaia Papagaia falando Que tem um gondos aqui Ó, papagaia no tédio Agora esse daí Minha fala Pegou emprestado, né? Pelo que a gente viu ali Papagaia tomando banho Esse é o mais lindo Do que eu já vi Mas também Engraçado Tombo Que também é engraçado Ó, piada Eu já não assisti Tudo Agora esse daí Eu assisti bem fofinho, hein? Assisti Esse daqui é Ó, esse é rápido É de oito De dez Então faça assim Trinta e oito ali Deixa eu ver Trinta e oito Gente Esses vídeos aqui, ó São muito São muito fáceis Esse daqui é de dois Dois Vamos ver Ó, esses daqui, ó Eu vou tirar, tá? Porque Esses dois aqui, ó Esse Esse aqui, ó E esse Porque Gente Eu esqueci que pra isso Tinha que baixar O Geneftube Isso daí não era da minha época Esse daqui, ó Era de dois mil e Era de dois mil e Dezenove Voltando aqui Gente Quem quiser ver A lourinha papagaia Vocês também querem ver A lourinha papagaia falando Ah, ok O papagaia falando Ai Se quiserem ver Papagaia falando Os que não viram Os papagaios falando E que não querem ver Os outros vídeos Pode vir aqui, ó Pra ver o papagaia falando, né? E vou ficando por aqui Tá bom, galerinha? E valeu Fui!